Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. João conta a história que, tempos atrás, ele era vizinho de um médico, cujo divertimento, passatempo, hobby, era plantar árvores no enorme quintal ali da sua casa. E, às vezes, ele observava da sua janela o esforço ali do vizinho para plantar árvores e mais árvores todos os dias. Só que o que mais chamava a atenção era o fato de que ele raramente regava as mudas que plantava. Ele passou a notar que, depois de algum tempo que suas árvores estavam demorando, estavam demorando muito para crescer. O vizinho reparou isso daí. E, certo dia, ele resolveu, então, se aproximar do médico e perguntar se ele não tinha receio de que as árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca as regava. Foi quando, com um ar sereno, o médico disse que se regassem as suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil, vinda de cima do solo. Como ele não as regava muito, as árvores demorariam mais para crescer, porém, as suas raízes tenderiam a migrar para o fundo da terra em busca da água e das várias fontes de nutrientes encontradas nas camadas mais inferiores do solo. Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às condições difíceis do tempo. E não é que ele estava certo. E assim também a nossa vida. Não podemos nos acomodar com os prazeres do mundo. Devemos buscar a verdade. E essa verdade está em Deus. E nós não podemos ficar na superfície da nossa fé. Devemos aprofundar, avançar para águas mais profundas. Conhecer mais a nossa fé, a palavra de Deus. Conhecer mais Jesus Cristo, nosso Deus Pai Criador, que é a verdadeira alegria da nossa vida. E desta maneira, buscando isso, nós vamos nos aprofundar, criar raízes mais profundas como as árvores que não eram regadas. Pois, quando aparecerem as dificuldades, quando enfrentarmos os mares revoltos em nossa vida, quando o mar estiver agitado, nós estaremos enraizados na fé em Jesus. Mas, para isso, temos que aprofundar as raízes. Temos que buscar esta água, esta seiva do Espírito Santo, ali, aprofundando a nossa fé, conhecendo mais a palavra de Deus. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.